Bom pessoal, esse vídeo é pra quem tá se perguntando aí com quantos anos pode tirar a carteira de trabalho. Primeiro lembrando que a carteira de trabalho agora modificou. Ano passado o presidente assinou uma portaria que agora autoriza aí a emissão da carteira de trabalho digital. Então você não precisa mais se dirigir até o SAC pra fazer sua carteira de trabalho. Eu vou deixar aí na descrição um vídeo que te mostra como você fazer o cadastro pra você acessar a sua carteira de trabalho. Porque todo cidadão que tem o CPF aí pode fazer o cadastro e já tem a carteira de trabalho aí digital. Então você só precisa se cadastrar pra acessar. Mas as pessoas que querem a carteira convencional, a carteira de papel, ela pode ser tirada aí pessoal entre os 14 e 16 anos. Então com 14 anos, na verdade a partir dos 14 anos a pessoa pode tirar a carteira de trabalho. Por quê? Porque é entre os 14 e 16 anos que essas pessoas, esses jovens, eles podem trabalhar aí como menor aprendiz. Então é de responsabilidade do patrão aí, quando for solicitado, comprovar que esse jovem, esse adolescente, ele tá trabalhando, tá? Mas como menor aprendiz. Então não há cobrança pra você emitir a sua carteira de trabalho. E se você quiser de uma forma bem mais fácil, é só você acessar aí sua carteira de trabalho digital. Veja o vídeo aí na descrição e vai te ajudar você a acessar tranquilamente, porque todo cidadão brasileiro com cadastro de pessoa física, ou seja, CPF, já tem uma carteira de trabalho, tá? Foi a mudança que estabeleci no ano passado através da portaria lá, a portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então é isso aí, espero ter respondido aí. Se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal. Tchau.